Bom pessoal, eu estou aqui com o seu Francisco, morador antigo, mais de 50 anos morador aqui da cidade e ele vai dar um depoimento aqui sobre o que está acontecendo aqui com essas aves. Essas aves aqui cortadas eu não estou achando certo. Mora aqui até mais de 50 anos, a gente só foi ajudando a arrumar, preservar essas aves aqui para não ter essa destruição, para prevenir o calor, a sombra, beneficiar as crianças. Não há nada que prejudica, as plantas só fazem é beneficiar a saúde. Só fazem é beneficiar a saúde, não prejudica nada. Agora estão destruindo essa aves a troca de que? Vamos chegar no sol. Estão destruindo essas aves agora a troca de que? Do nada, só para prejudicar a saúde. O que só faz é prejudicar a saúde das pessoas, das crianças, dos velhinhos que quer ficar uma hora debaixo de uma árvore que está diante da sua casa. Como é que fica agora? No meio do sol, do relento, da chuva e do sol? Não tem condições. Está errado. Está errado. Muito errado. Está certo. Vamos chegar ali, seu Francisco. Vamos ir mais perto. Bom, pessoal, e também quanto à árvore que eu estou falando, se eu não me engano, é uma sibipiúna. Veja só. É, sibipiúna. Sibipiúna, né? Tudo é sibipiúna. É, tudo sibipiúna. Tem um pé de anjico no meio. E tem um pé de anjico no meio. Olha só. Ali, na parada, cortaram a guia que fazia o contrapeso, certo? Então, a primeira chuva que der, aquela árvore vai cair em cima de um carro ou de uma pessoa. Vai, porque ela está perdida para o lado do asfalto. Olha aí, olha. Olha lá. Duas árvores perdidas para o lado do asfalto. Der um temporal de vento aí, vai interromper a pista. Vai interromper a pista. Para onde é que vai? Vai cair no meio da pista. Pois é. Vai ficar de cá. Cortaram a caída para cá. Uma que estava aplumada e deixaram o outro gajo jogado para o lado da pista. Ou seja, ela pode rachar ali ainda, né? Pode rachar, porque... Ela pode rachar com o peso só. Nem vento precisa. Agora, no tempo da seca, a terra vai só secando, não tem como segurar. É. E vai cair em cima de um carro ou de uma pessoa passando ali. Vai cair em cima de uma pessoa, fazer uma vítima ou de um carro. Sei que está perigoso. Está mostrando perigo. É um crime. Isso é um crime? É um crime. O que estão fazendo, né? É um crime que estão fazendo nessa parte ambiental. É um crime. Eu considero como um crime. Pois é. Então... A troca de quê? Essas lá não estão prejudicando ninguém. É, aqui foi colocado dois postes de ferro, né? Colocado dois postes de ferro para melhorar a iluminação. Olha só o outro lado ali, ó. O outro lado tem mais de 20 postes. Derrubaram uma árvore. Foi. Agora aqui cortaram esse monte. Entendeu? Pelado. Deixaram pelado. Deixaram pelado aqui. Pelado. Isso é uma covardia, né? Olha só a sujeira aqui. Então, o gestor tem que ver isso aqui. É sujeira. Tinha que ter apodado as árvores para melhorar a iluminação. Enquanto tinha que ver esse desmoronamento de calçada, bueiro descoberto, o pessoal caindo dentro, meio fio tombado. Tinha que ver isso aí, ó. Tinha que ver isso aí, ó. Outro dia caiu uma pessoa dentro do buraco desse aqui, ó. Ali, ó. Foi despercebido o buraco aberto, cheio de capim, caiu dentro. Tá bem aqui, ó. Tá certo. Então, pessoal, vou mandar para alguns grupos, né? Eu não estou preocupado se alguém vai reclamar comigo, mas a gente está aqui é para entrar nessa guerra mesmo, né? Tá errado. O que for certo, a gente está apoiando, mas o que for errado, não conte conosco, não. Calçada ninguém pode mandar em cima de calçada porque não tem, não existe. Não existe calçada. Tudo quebrado, cheio de buraco. Você procura uma calçada para caminhar, você vai cair. Por quê? Está tudo quebrado, cheio de buraco. Cachoeira. São essas coisas que o gestor precisa ter cuidado, né? Recentemente a gente teve aí uma verba destinada para as calçadas do Setor Sul, até agora a gente não viu essa obra sendo feita. Nada, nada, meio fita, tombado, tudo tombado. Calçada no lugar que era calçada, cheio de capim. Tem um pessoal de rua limpando a rua aí, faz a jogar mais lixo em cima do lugar que era calçada. É. Então tá, seu Francisco, muito obrigado. Nada, tudo bom. Não é mais, felicidade, senhor. Vamos aí. Ok, obrigado. Vamos trabalhar contra esse tipo aí, porque esse tipo aí tá errado, muito errado. Tá vendo, pessoal? Palavra do seu Francisco. Morador daqui da 2 de Setor Sul. Há quantos anos o senhor mora lá, senhor Francisco? 50 anos. 50 anos, né? Moro 50 anos aqui na 4 de Setor Sul. Tá 4 e na 2, né? Você tem parênteses na 2 também. 4 e 2. 4 e 2. 4 e 2 e 6, tudo tem parênteses. 4 e 2, 4 e 6, tudo tem parênteses, né? Então pronto. Tá, muito obrigado, hein? Obrigado.